Chicais mais poderosos que bancais? Será mesmo? Alguns dizem ser possível, outros dizem que não. Embora eu faça parte do segundo grupo, é fato que existem sim chicais em Bleach que são tão poderosos que poderiam ser bancais. E nesse vídeo você vai descobrir quais são as 7 chicais de Bleach que entrariam nesse seleto grupo. Será que a sua lista é igual a minha? Assista esse vídeo até o final pra descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque aqui tem Bleach toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável pra trocar aquela ideia gostosa sobre animes e mangás. Porque aqui também tem Jujutsu Kaisen, Black Clover, enfim, é um prato cheio pra você que é fã de animes e mangás. E ah, o que você faria por apenas R$29,90 por mês? Ir ao cinema, comprar mangás, fazer o lanche, são coisas bem legais. Mas por esse valor você também pode ter acesso a centenas de treinamentos completos pra você turbinar o seu currículo. E é isso que você recebe assinando a Cyberclass hoje mesmo. E ainda tem 7 dias de garantia. Porque a Cyberclass é uma plataforma com vários treinamentos que vão desde marketing digital a cursos de programação. Tem também curso de YouTube com o Peter do Inerd, Social Media, enfim, tem um mundo lá dentro e você pode fazer quantos quiser. E com apenas um, você pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é a sua vez, né? Toca no link que tá na descrição desse vídeo e já começa a maratonar os treinamentos que estão lá. Porque tem um melhor que o outro e você vai curtir demais. Link na descrição. Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar essa lista de fato, eu preciso deixar claro duas coisas. Primeiro, esse vídeo não é um ranking. Vou apenas citar 7 shikais que poderiam ser bancais em Blitz, numa ordem aleatória. E dois, nenhuma shikai de um shinigami é mais poderosa que a sua bancai. Claro, podem servir para propósitos diferentes, assim como é o caso da Zanpakuto do Hiraku. Mas uma shikai nunca será mais poderosa que a sua bancai. Afinal, uma é a evolução da outra. Então, deixado isso claro, vem comigo descobrir quais são as 7 shikais de Blitz que poderiam ser bancais. A primeira é a Inrakyoten do Tokinada Tsumayashiro. E ela é a Zanpakuto ancestral que pertence à família Tsumayashiro. E é uma das Zanpakutos mais antigas que existem. Após a ativação, a Inrakyoten tem o poder de imitar qualquer habilidade de qualquer outra Zanpakuto. Que o seu atual dono tenha testemunhado sendo usada. Uma habilidade realmente absurda. Que garante ao usuário uma grande versatilidade para usar em batalha. Contanto que ele tenha visto várias shikais sendo usadas. E que fez o Tokinada ser capaz de fazer frente para vários Shinigamis ao mesmo tempo. Como por exemplo, o Kyoraku Shunsui, o Izagi e a Nanau. Além claro, de outros capitãs também, tá? Mas fato é que na posse dele, a Inrakyoten se mostrou capaz de usar os poderes da Risa Gomaru do Yamada Hanatarou. A Gagaku Kairou do Kuryashiki Kempachi. A Wabisuke do Kiraizuru. A Senbonzakura do Kuchiki Byakuya. A Haineko da Matsumoto Ranjiku. A Hinjinjaka do Geiriusai Yamamoto. A Kinshira do Rose. A Tsushinamazu do Afro-san. A Kyouka Suigetsu do Aizen. A Suzume Bachi da Soifon. A Shinso do Ichimaru Gin. A Gegetsubori do Omoeda. A Teikin do Kumamura. Ryori Maru do Hitsugaya Toshiro. Suzume Shidutosen. E por fim, a Hureiro Kujaku do Yumi Chika. Além disso, a Inrakyoten pode usar vários poderes ao mesmo tempo. E os poderes copiados são escalados para o nível de hiatus do atual dono dela. Forando-se assim mais forte ou mais fraca, respectivamente. Ou seja, se ele usar a Hyunjinjaka do Yamamoto, ela será mais fraca do que quando usada pelo antigo comandante das 13 divisões. E se ele usar a Hizagomaru do Hanataro, ela será mais forte do que quando usada como membro da 4ª divisão. O que faz dela, na minha opinião, uma Zanpakutou perfeita. Que poderia sim ser uma Bankai. Por garantir uma versatilidade com a gama de habilidades realmente grande e poderosas. Que fizeram o Tokinada ser capaz de lutar contra vários oponentes poderosos ao mesmo tempo. Assim como eu já falei anteriormente. Mas apesar do imenso poder da Inrakyoten, ela vem com a terrível maldição. Qualquer um que a use, terá sua vida útil permanentemente reduzida. Enquanto a Inrakyoten for usada por eles. E como se não fosse o bastante, nas mãos do Tokinada, ele mostrou uma shikai falsa ao chamar seu nome errado de propósito. Assim como Yumi Chika faz com a sua Zanpakutou. Nesse caso, ela se chama Katenkyou Koku. E possui a habilidade de refletir qualquer ataque de volta para o inimigo. Como se fosse um espelho refletindo a luz. O que nos leva para uma das shikais que teve seus poderes copiados por Inrakyoten. A Hyunjin Chaka do Yamamoto Genryu Sai. Porque a segunda aqui da nossa lista é a Zanpakutou mais poderosa do tipo fogo. E tem o maior poder ofensivo entre todas as Zanpakutou e da Soul Society. Quando liberada, a lâmina da Hyunjin Chaka é engolida pelo fogo. A aura ardente dessa shikai ensinara tudo e qualquer coisa que Yamamoto acerte com sua espada. Transformando-a em nada mais nada menos do que cinza. Shinjin Chaka também engole a paisagem ao seu redor com uma quantidade enorme de fogo ardente. Cujo calor intenso o suficiente para queimar o céu e consumir as nuvens. Então já deu para entender um pouco do porquê ela poderia sim ser uma Bankai. Porque essa shikai é tão poderosa. Que mesmo capitães poderosos como Shunsu e Yukitaki, mesmo resistindo ao seu calor. Ainda assim sentiam os efeitos ardentes da Zanpakutou do velho bombado. Além disso, a Shikai de Yamamoto também foi capaz de manter três Shinigamis poderosos presos. Como Aizen, Gin e Tosin por um bom tempo. Também foi capaz de tostar as três bestas de Halibel. Com o único corte direto foi capaz de não apenas tirar a carne dos ossos do Driscoll Busy. Um combatente de nível capitão. Mas também incinerá-lo completamente. E também teria queimado outros três Stunritas. O Besby, o Nananana Jakub e o Asnority instantaneamente. Se não fosse o Besby contrapor o ataque com suas próprias chamas. E claro, Rin Tinjaka possui três técnicas mostradas ao longo de Bleach. Cada uma usada para um propósito diferente. Que fazem dela uma excelente opção de Shikai. Que poderia ser uma Bankai. Uma dessas técnicas são as seguintes. A Jokaku Enjo. Que cria uma imensa parede de chamas que envolve o inimigo e forma uma enorme esfera. Que pode aprisionar os inimigos. A segunda é a Taimatsu. Que é uma técnica que permite o Yamamoto fazer um corte de fogo com a simples onda da Rinjaka. E o fogo gerado pelo ataque consome completamente o que está preso dentro dele. Até que restem apenas cinzas. E as chamas criadas por Rinjaka podem ser controladas com grande precisão. Para assim atacar apenas os alvos que ele escolher. Ou também pode ter a intensidade das chamas controladas. E por último, o mais não menos importante. O Enetsu Jigoku. Que cria sete ou mais imensos pilares de chamas que cercam uma grande área. A intenção dessa técnica é prender o oponente no inferno e já o lado e destruí-lo. E o poder dessa técnica pode destruir todos os que estão ao seu redor. Incluindo o próprio Yamamoto. O que nos leva da Shikai do líder do GOT13. Para o líder da divisão 0. A Ichimonji do Ichibei Ryusube. Onde sempre que o Ichibei balança ela. Sua lâmina libera tinta. E tudo o que essa tinta cobre perde o seu nome. E portanto seus poderes. É uma Shikai extremamente roubada. Porque se em Bleach os nomes das coisas possuem um grande significado. Que concede poder aos personagens. Ter um poder que você pode retirar o nome das coisas. É um diferencial muito grande. E enfrentá-la foi até mesmo um problema para o Rei Quincy. O Yuha Barra. Que foi solado por Ichibei na maior parte da luta. Algo que a faz digna de ser uma Shikai que poderia ser uma Bankai. Além disso seu poder é o poder de todo preto do mundo. Toda vez que Ichibei libera Ichimonji toda a cor preta de todos os seres vivos ou mortos. Torna-se seu poder. Onde usando Ichimonji ele ganha uma espécie de imunidade e a técnica de absorção de poder. Onde ele não pode ser usado pelo inimigo. Ou usado contra o próprio Igor 3K da Shopee. Porque ele controla toda a cor preta do universo. E por causa disso seu poder simplesmente retorna para ele. Além disso Ichibei pode usar o Fu Tentai Satsuo. Que se tem um debate sobre se é uma técnica da Bankai ou da Shikai dele. Contudo se a gente observar bem. Quando ele usa essa técnica. Ele está com Ichimonji na forma de Shikai. Já que na sua Bankai. A lâmina da Zampakuto se torna um fio grosso branco de tinta. O que torna o poder dessa Shikai ainda mais absurdo. Porque essa técnica traz o enorme quantidade de cor preta de seus arredores. Enquanto o Ichibei recita um encantamento que cria um grande mausoléu. Com uma cerca na frente e em cima de lápis quebradas da escuridão. E essa técnica tira toda a escuridão em seu oponente. Incluindo sua carne, sangue e ossos. Até que nada reste. E sua destruição é tão absoluta. Que sua alma nem sequer reencarnará no mundo humano. O que nos leva coincidentemente. A Shikai do Shinigami que reside no mundo humano. A Benihime do Urahara Kisuke. Que é uma Shikai capaz de produzir e manipular uma energia de cor vermelha. Para usar uma variedade de técnicas que deram bastante trabalho para o Waze. Infundido com o Ho Gyoku. Que seria um grande problema para qualquer outro inimigo. Que não tivesse o nível de regeneração que o Waze ganhou. Com o poderoso Aterfato. E assim como outra Shikai aqui da lista. A Benihime tem muita, mas muitas técnicas diferentes mesmo. E a fase em ser praticamente uma mini Bankai. E essas técnicas são as seguintes. A Nake Benihime. Que é uma técnica que dispara cortes de energia particularmente fortes. E destrutivas de cor vermelha. Que são capazes de contrapor um cero a queima-roupa de um arranca de nível espada. A segunda técnica é Shikai Sumi no Tate. Uma técnica que forma a barreira vermelha em forma de hexágono. Na frente da lâmina. Que foi capaz de bloquear um soco direto de Yami Lialgo. Um dos personagens que mais possui força física. Sem qualquer dano. A terceira é a Kamisori Benihime. Uma técnica que dispara um arco de energia capaz de cortar matérias e substâncias com relativa facilidade. E esse arco se move em direção ao alvo. E pode mudar instantaneamente de direção. A quarta técnica é a Tsupane Benihime. Onde depois de analisar a composição de Heishi de uma técnica. E os movimentos do inimigo quando eles usam a técnica. Simplesmente desenhando um círculo de energia com a borda da Benihime. E cronometrando corretamente o tempo. Essa técnica pode cancelar o ataque do inimigo no ponto de contato. E por fim as duas últimas técnicas do Urahara. Que são a Shibari Benihime. Que é uma técnica que lança energia condensada na forma de uma rede. Que foi capaz de prender o Aizen em sua forma crisálida. Que foi usada para conectar uma técnica em sequência. Que foi a Ria Sobe Benihime Jutsutsunagi. Onde Urahara apunhala a rede com a ponta da Benihime. E cria esferas de fogo que explodem como minas terrestres. Um poder que não seria fácil sobreviver. Dependendo quem for o adversário. Contudo, ao contrário de Urahara e Aizen. Você é meu aliado. E por isso já vou pedir para você liberar a Bankai aí no like. Embora esse seja um vídeo sobre a Shikai. Porque obviamente o seu like é poderoso como a Bankai. E vai ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Que seguirão aqui como você. E vão presenciar a liberação da próxima Shikai. Que é a Kyôka Suigitsu do Aizen Sosuke. Cuja habilidade é a hipnose completa que você acabou de cair. Que se mostrou não somente uma das Shikais mais poderosas. Mas também uma das Ampakutouz mais fortes. E também uma das habilidades mais poderosas de Blitz. E claro, vale lembrar que ela controla os 5 sentidos. Ao ponto de fazer com que o alvo interprete o que o Aizen quer que ele veja. Seja a forma, massa, sensação ou cheiro. E a condição de iniciação para a hipnose. É que o inimigo veja a Kyôka Suigitsu no exato momento em que é liberado. E depois de vê-la apenas uma vez. Essa pessoa sucubirá completamente a hipnose. Toda vez que for liberada. Independentemente de quanto tempo atrás ela a viu. Assim como vemos acontecer com os Weizen. Que viram a liberação da Kyôka 110 anos atrás. Além disso, foi com ela que o Aizen conseguiu derrotar quase todos os capitães. E os próprios Weizen sozinhos durante a batalha de Karakura. Porque a hipnose completa da Kyôka Suigitsu é absolutamente impecável. Mesmo que o inimigo esteja ciente de estar sob a hipnose. Porque claro, ele não pode resistir a sua influência. Um poder que, na minha opinião, poderia ser, sim, considerado uma Bankai. Já que permite o Aizen, por exemplo, ser basicamente o exército de um homem só. O que é reforçado quando a sua hipnose também foi capaz de afetar o Yuha Barra. Com o poder do Rei das Almas absorvido. Embora, diferente dos outros usos, ele não tinha sido capaz de saber o que o Rei estava enxergando. Algo que realmente brinca com a mente dos inimigos. E que, por falar em brincadeira, esse é o poder da próxima Shikai dessa lista. A Katen Kyokutsu do Kyouraku Shunsui. Que possui o poder de tornar os jogos infantis reais. Onde a Shikai do Kyouraku faz as regras. E qualquer um que pisa dentro dos limites de sua pressão espiritual. É forçado a jogar por essas regras, incluindo o próprio Shunsui. E assim, a Katen Kyokutsu é uma das Shikais que mais possui técnicas diferentes. E permite o Shunsui ter uma grande versatilidade em batalha. E o fez derrotar o espado mais forte do exército do Aizen, o Stark. Sem precisar da Bankai. E também forçou o Lilibarro, um dos quinses mais poderosos. A ativar sua Volstang. Para conseguir contra-atacar o atual comandante das três divisões. Uma dessas habilidades são as seguintes. A Bu Shoguma. Onde Shunsui gira com ambas as lâminas. Gera um grande vento em forma de círculo. Que ao entrar em contato com o inimigo. O envolve com uma intensidade semelhante a um tornado. E foi forte o suficiente para neutralizar os seres do Stark. A segunda técnica é a Takaone. Que é uma técnica simples, mas eficaz. Onde quem está mais acima ganha e pode cortar o inimigo. A terceira é a Kageone. E a regra desse jogo é que quem tem só a sombra pisada perde. E o próprio jogo permite que os participantes manipulem sombras ao seu favor. Por exemplo, o Shunsui demonstrou a capacidade de se esconder em sombras ao usar essa técnica. E ele também pode controlar as sombras usando-as para atacar um oponente. Atacando a sombra em que eles estão atualmente pisando. Além disso, Shunsui também pode criar vários clones de sombra de si mesmo. Que podem atacar seu oponente. A quarta técnica é a Ironen. Que é um jogo baseado em cores. Onde você diz o nome da cor que deseja cortar. E não pode cortar mais nada. E se a cor que você chama não existe em seu corpo. O dano é mínimo. Mesmo que o ataque normalmente inflija uma ferida muito grave. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Ao chamar uma cor que você está usando ou atacando. O dano dado é proporcional à quantidade dessa cor em você. Por exemplo, ao usar vestes pretas e chamar preto. O Shunsui foi capaz de dar o dano máximo no Stark. Mesmo que o golpe em si fosse pequeno. O que nos leva a quinta técnica. Que é a Daruma Sanga Kuronda. Onde depois que o Shunsui ou seu oponente é marcado como sendo, entre aspas, isso. Como se fosse realmente um alvo. O outro combatente viaja em direção a eles. Numa trilha de reatos deixada por seu ataque. A fim de pegá-los de surpresa. No entanto, se o combatente quer equivalente a isso. Ver seu oponente enquanto está se movendo em direção a ele. Esse oponente perde. E portanto, morre. A penúltima técnica é a Kage Okuri. Onde ao olhar com bastante atenção para uma sombra. O Shunsui ou seu oponente pode projetar uma pós-imagem em um local diferente. E quanto mais alto o Heikaku do seu oponente. Mais realista parece ser a imagem posterior. E por último, a Yubikiri. As regras desse jogo forçam os indivíduos afetados a sempre dizer a verdade. E se algum participante mentir de alguma forma. Primeiro perderá o controle dos dedos. Depois, todo o corpo ficará paralisado. E com a terceira mentira, experimentará uma dor excruciante. O que nos leva para a última Shikai da lista. Que é a Zangetsu do Kurosaki Ichigo. Onde na primeira parte do arco da Guerra Sangre dos Mil Anos. Descobrimos que o seu verdadeiro poder Shinigami está fundindo com o seu poder Hollow. E é representado na figura do branco. E o velho Zangetsu é na verdade o seu poder Quincy. O que fez ele considerar os dois como a Zangetsu. E o fez assim adquirir duas Zampakutous. A maior representando o seu poder Shinigami Hollow. E o menor, o poder Quincy. Contudo, os poderes dessas Zampakutous sempre foi bem nebuloso. Pelo fato do Ichigo sempre usar apenas o Getsugatenshou. E suas variações. Porém, como o seu poder em si é os poderes das raças de Bleach. Shinigami Hollow, Quincy Fullbringer. Algo que indica seu poder é a forma chifre da salvação. Onde o Hollow interior do Ichigo é acordado por grandes quantidades de Hiatsu. Quincy assim desfaz o equilíbrio entre seus poderes. O que faz a Zampakutous maior ficar branca. E ele assumiu uma forma que lembra a sua forma vasto Lord. Que enfrentou o Ukioha no Weikomundo. E essa transformação aumenta em muitos poderes do Ichigo. Seja poder espiritual, resistência ou velocidade. Além de permitê-lo unir seu Getsugatenshou com o Grande Rei Sero. E formar um único golpe que foi capaz de ferir o Rei Quincy com o poder do Rei das Almas absorvido. Um feito digno de uma Bankai. Porém, alcançado por uma Shikai. Mas enfim. Essas são as Shikais que eu acredito que poderiam ser Bankais em Bleach. Concorda? Não concorda? Acha que eu esqueci de alguma? Deixa teu comentário e bora debater que é sempre a melhor parte. Porque eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu. Falou.